Você quer aprender a fazer esse lindo barco pirata? Então fica comigo até o final! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lito Martins do ateliê Artes de Lito. Já me segue lá no Instagram, passando aqui embaixo, arroba Artes de Lito, tudo junto. Hoje você vai aprender comigo a fazer esse lindo barco. Esse é o barco pirata do curso Aventuras de Piratas. Hoje na segunda aula vocês vão aprender a fazer todo esse barco, como também o nosso lindo e fofíssimo canhão. Muitas técnicas pessoal, então não perde nada. Fica comigo até o final. Aproveita se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. E no final desta aula, curtam o vídeo, tá bom? Comentem e compartilhem para todos os seus amigos nas redes sociais. Se você ainda não adquiriu os moldes deste lindo curso, você pode clicar aqui no link da descrição e adquiri-los por um preço bem especial até a nossa última aula, tá bom? Então não perde! E aí pessoal, vou contar para vocês um grande segredo desta nossa aula, tá bom? Para a nossa peça ficar assim, tão bem estruturada, tão muito bem feita e tão bonita, é porque nós utilizamos as colas da Handicola. Essa é a nossa cola de silicone líquida, tem três tamanhos, tem essa maior, tem essa aqui média e tem umas menorzinhas que são super fofas. Essa cola seca rápido depois não descola. Além das colas de silicone líquida, pessoal, utilizei a pistola de cola quente e o bastão brasileirinha da cola quente da Handicola. Esse bastão aqui, para mim, é o nosso favorito do ateliê. E essa pistola, pessoal, não pinga, tá bom? Não suja o seu trabalho e ela aguenta muitas horas ligadas na tomada. Então, aproveita para o seu trabalho ficar assim, perfeito, igual o meu, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos começar a fazer o nosso navio pirato. Essas medidas que eu vou falar agora, é para cada lado do nosso navio, tá bom? O navio vai ter dois lados, vocês vão ter lá no molde a quantidade exata. Então, para cada lado, você vai recortar uma vez no forro bel, uma vez no papel paraná, pode ser do mais fino também, e duas vezes no feltro, porém, com a margem de meio centímetro a mais para o caseado. Então, essas são as medidas para um lado, tá? Para o outro lado, vocês recortam a mesma medida, e para a lateral também a mesma medida, a mesma quantidade. Uma vez no forro bel, uma vez no papel paraná, duas vezes no feltro, porém, no feltro, a margem de meio centímetro a mais para o caseado. Vamos reservar, por enquanto, essas partes. Vamos trabalhar aqui com essas, tá bom? Então, de maneira espelhada, você vai ver qual é o lado que você vai colocar as tirinhas, tá? Esse aqui é neste lado, então, do outro lado vai ser este lado, ó, de maneira espelhada, tá certo? Você vai ver por essa curvinha, ó, esses dentinhos aqui, ó, esse aqui tá pra cá, e esse fica pra esquerda, de maneira espelhada, certo? Essa aqui já tá pronta, você vai aprender a fazer agora. Selecionei o lado correto, que eu vou trabalhar. O que é que você vai fazer? Se você vai pegar uma folha inteira do termocolante Definitivo Teclabel, se você não tiver e não quiser trabalhar com o termocolante, você vai apenas cortar as tirinhas, tá? Nas medidas que vai ter lá no molde. Mas, se você, assim como eu, quer usar o termocolante, porque acha prato, que fica com um bom acabamento, você vai pegar uma folha inteira, essa aqui é tamanho A4, e você vai colocar no feltro bege claro, ok? Inteiro mesmo. Depois você vai recortar o tamanho da folha e vai cortar as tirinhas. Ó, uma folha deu várias tirinhas, já com o termocolante, ok? Mais uma vez, se você não tem o termocolante, você pode fazer normalmente com cola. É só recortar a tirinha de acordo com o molde e você vai colar. Eu tenho aqui, ó, um folding, que é uma amostra do termocolante Definitivo Teclabel. Ele não desgruda, tá? Ele não sai. E aqui nós temos a maneira exata, a maneira correta de aplicar, tá bom? Essa parte aqui é a película protetora. Eu não vou jogar fora, porque eu vou precisar agora, ó. Você vai pegar as tirinhas, você vai posicionar a primeira tirinha aqui rente à ponta do casco, do navio, ó. Bem rente. Você vai colocar a película protetora e vai colocar o ferro por 25 segundos aproximadamente. Se você for usar cola, é só passar cola e colar. Aqui, ó, eu posso retirar a sobra, ok? Fiz de um lado, vou fazer aqui logo do outro, tá bom? Coloco a tirinha. Venho com a minha película protetora. E colo ela. Ah, eu gosto... Já vim... Já tava esquecendo. Eu gosto... Eu tenho duas películas protetoras que eu sempre guardo, gente, ó. Eu coloco sempre uma por baixo. Porque se... Por acaso, ó... Pra não colar na minha base essas pontinhas... E eu coloco a outra por cima. Não tem perigo de colar na minha base. Gente, ó, o acabamento do termocolante fica perfeito, tá? Eu recomendo demais, demais, demais. Tá? Lembre-se de deixar 25 segundos pra colar bem. Eu aqui tô tirando antes do tempo pra mostrar pra vocês, tá? Mas depois eu vou passar o ferro mais tempo, ó, em cada uma dessas tirinhas. Pra ela grudar melhor. Aqui eu ainda tenho um pedaço de tira considerável. Então eu vou fazer agora a segunda camada. De uma tirinha pra outra, você vai deixar uma margem bem pequena, ó. Eu acho que tem aqui mais ou menos 3 milímetros de um pro outro. É muito pequena a distância, tá, gente? Mais ou menos 3 milímetros de um pro outro. É menos que meio centímetro. É tão pequena essa margem. Essas pontinhas que não dá mais pra usar aqui, vocês não joguem fora. Que vocês vão precisar delas pra fazer a lateral do casco, tá? A lateral do casco, ela é mais fininha. Então essas partezinhas vai ser bem úteis. Vou pegar mais uma teira. E vou colar aqui do outro lado, deixando a mesma distância de um pro outro. Passei o ferro só pra ele ficar no local. A partir da terceira, ela já vai precisar colocar uma inteira de ponta a ponta, ó. Lembre-se da mesma distância. Eu vou colocar aqui o ferro só pra ele ficar preso aqui no local. Ainda não tá aplicado, tá, gente? Eu tô só posicionando o termocolante aqui no local. Agora eu venho com a minha película. E vou segurar por 25 segundos em cada extremidade dessa. Mais uma vez, se você chegou na aula agora, está se queixando que não tem termocolante, você pode fazer tranquilamente usando a cola. Só vai dar um pouco mais de trabalho pra você, tá bom? Mas pode sim usar a cola. E eu venho sempre retirando aqui as sobras. Gente, agora não tem mais mistério, tá bom? É só colocar agora todas as tirinhas. Sempre deixando a mesma distância. Até finalizar o casco. Pronto, agora nós vamos fazer o sanduíche. Vou pegar essa parte aqui de trás. E vou passar a cola de silicone no papel Paraná. Espalhar bem, pra ficar bem colado. E vou centralizá-lo. Agora eu vou passar a cola, mais uma vez, no papel Paraná. E vou colocar agora o forrobel. O clito não tem o forrobel. Pode usar manta R1, manta R2, EVA, dá super certo. Antes de casear, eu vou ver se tá tudo certinho, ó. Se não tiver, a gente vem e recorta o excesso. Pra não atrapalhar o nosso caseado. Tá bom? Tá bom? E agora, por fim, a nossa última camada. Aqui, pessoal, nós vamos agora casear toda a volta. Tá bom? Pode casear toda a volta. Com a linha na cor marrom. Tá? Vou usar essa aqui, que é a cor da madeirinha. Não vou usar o mais escuro, não. Pode ser o da madeirinha. Quando você casear tudo, vai ficar assim, ó. E lembre-se do que eu falei, ó. Fazer essas duas partes de maneira espelhada, ó. Observe esse movimento. Esse lado fica pra direita. E esse outro fica pra esquerda. Porque é que é cada um desse é um lado do nosso barco. E essa parte mais escura fica pra dentro. A lateral do nosso navio também é feita da mesma forma. Lembra que eu falei a você pra não jogar fora aqueles pedaços pequenos, ó. Porque você pode usar eles aqui, ó. Fiz isso aqui da mesma forma, tá? Eu colei as madeirinhas. Fiz o sanduíche com forrobel e papel paraná. E depois caseei toda a volta. Tá bom? Ó, essas três partes. Agora eu vou casear essa daqui e volto daqui a pouquinho. Aqui, com todas as partes caseadas, nós vamos começar a montar a embarcação, tá? Você vai começar aqui pela parte de trás. Essa parte que tem essa ondulação é a da frente. Digamos assim, do barco. E a parte de trás é essa daqui. Você vai juntar uma parte na outra. E nós vamos reforçar o caseado, tá bom? Então, ó, você junta uma parte na outra. E você vai reforçar o caseado juntando uma parte na outra, tá? Vai parecer um pouco complicado no começo pra juntar as pontas, mas depois fica bem facinho, tá? E aqui é onde já tem o caseado. E aqui é onde já tem o caseado. E aí, você vai juntando novamente. Olha, a dificuldade maior é mais no comecinho, tá? Pra prender os primeiros pontos. Depois fica mais fácil. Você vai tendo apoio. Você aí em casa, provavelmente vai fazer com essa parte mais próxima do seu rosto, pra você enxergar melhor. E aí, torna mais fácil. Como eu tenho que casear, assim, gravando pra vocês, de longe. É mais complicadozinho pra mim, mas, ó, bem fácil, tá? Você vai fazendo os pontinhos em cima do caseado que já foi feito. Você pode colar, se você quiser. Mas eu não gosto do aspecto da colagem, porque, às vezes, vaza um pouco de cola. Eu não quero ficar com esse aspecto de cola. Mas fique à vontade, se você quiser colar. Eu gosto mais do desafio de casear mesmo. Que dá um belo acabamento, ó. E aí, você vai caseando essa junção, dando toda essa volta. Até aqui, no finalzinho, ó. Certo? E aí, você vem caseando agora o outro lado também. Pronto, pessoal. Aqui eu já caseei. E aí, olha como fica. Essa parte da frente, ó. A parte de baixo vai até aqui. E aqui nessa parte da frente, você tem que juntar as duas partes. Certo, ó? E aqui na parte de dentro, fica muito bonito também. Então, é só você casear com calma, tá bom? Sem pressa. Que vai dar certo. E vai ficar, assim, perfeito. Agora, nós vamos fazer a base. Que vai cobrir aqui como se fosse o piso do nosso barco. Lá no molde, você vai encontrar esse molde aqui do piso do nosso navio. Eu recortei ele três vezes no papel paraná. Pra ele ficar mais resistente e não dobrar. Tá bom? Colei e deixei secar três vezes. E aí, nós vamos pegar aqui um retalho. Um pedaço de feltro. Na cor marrom, bege clara. A cor que você estiver usando aí pra fazer a madeira do nosso navio. E nós vamos colar aqui, essa base, ele vai pra Paraná, no feltro. Eu vou espalhar, assim, bastante cola. Pra ele colar bem. Por toda a extensão, tá? Não vou botar só em pontinhos específicos, não. Eu colo por toda a extensão dessa base. E vou colar aqui no avesso do meu feltro. Agora eu vou recortar, gente, ó. Rente ao papelão, tá? Você não vai deixar margem. Pode recortar, assim, bem rente. Agora nós vamos encaixar Essa base aqui dentro do nosso navio, do nosso barro. Esse molde, ele é um molde bem justo, tá, pessoal? Ele não vai ser aquele molde que vai sobrar, que vai ficar folgado. Então, você pode apertar. Bem devagarzinho, ó. Sem pressa. Que ele vai encaixar dentro do nosso barco pirata. Ele vai encaixar até mais ou menos Um centímetro de profundidade Para com essas bordas aqui da entrada do nosso barco. Tá bom, ó? Nosso termômetro vai ser exatamente essa abertura. Quando ele tiver, assim, a um centímetro para baixo Porque tá ok já, ó. Tá bom, ó? Nós vamos colar. Certifique-se que ele tá bem reto. Tá igual. Nós vamos abrir assim, ó. E com cuidado Nós vamos passar pontinhos de cola aqui nessa abertura. Como ele já encaixa perfeitamente Ele não vai sair com facilidade. Então, nós vamos colocar pontinhos de cola aqui nas laterais Para garantir que ao puxar Não vai sair. É muito importante que antes de você começar a colar Você limpe o bico da cola Para que ele não suje o filtro E aí com o bico limpo Você vai introduzir o bico E vai despejar a cola Aqui nessa lateral Não precisa colar toda a lateral, gente Porque você colando aqui já é o suficiente Para ela não sair Mais uma vez eu vou limpar a pistola Com o bico limpo Eu vou introduzir ele A pistola E cola Então, a base Do casco do nosso navio pirata Está pronto O nosso barco Ele vai ter algumas janelinhas redondas Você vai recortar Uma vez nesse molde circular Vazado no meio Eu aqui recortei com o termocolante Mas você pode recortar normalmente aí Se você não tiver o termocolante Tá bom? E eu vou colar ele em um retalho de feltro preto Tá bom? Vou usar aqui o ferro Como eu estou usando o termocolante Mas é só passar cola, tá gente? Colar Não tem Muito segredo Colei Agora eu vou recortar aqui Rente Certo? Eu vou vir aqui com o meu isqueiro E vou selar Para ficar mais bem acabado E você vai fazer, ó Dois maiores e três pequenos Para cada lado do nosso barco Tá bom? E aí você vai colocar da seguinte maneira O maior você coloca aqui na ponta E o outro maior aqui na outra ponta, ó Se basei pelas listras Eu vou colar esses maiores Embaixo da Segunda listrinha dessa da madeira Tá bom? Um, dois Aí eu colo as maiores As duas menores você vai colar As três menores você vai colar aqui No meio do barco Dois mais acima E um mais embaixo Tá? Para fazer esse movimento Você pode colar com cola quente Com cola de silicone líquida Com a cola que você tiver aí no seu ateliê Feito isso em um lado Você vai fazer a mesma coisa Do outro lado O nosso barco Ele vai ter uma bandeira pirata Aqui eu recortei, gente O molde da bandeira Vocês vão ter lá No caderno de moldes E essa caveira é a mesma Que nós fizemos lá no mapa Tá bom? Eu botei ela aqui Do mesmo jeitinho que eu coloquei lá A diferença é que a bandeira Que nós estamos fazendo aqui É diferente da do mapa E nós vamos dublar Tá? Só que assim Não vai ser aquela dublagem tradicional Eu vou passar cola Por toda a extensão do mapa Só que antes de a gente colocar O outro retalho O feltro preto Nós temos que dar algum movimento Para essa bandeira Eu vou colocar aqui o retalho Vou pegar aqui Esse bastão Eu não apertei ainda, tá? Que é um bastão de cola quente mesmo E eu vou fazer assim Para dar um movimento aqui Na ponta dessa bandeira A mesma coisa Eu vou fazer aqui Na parte de trás Ó Dou um movimento Aí eu aperto E nesse outro lado É o contrário É por trás, ó A gente vai fazer esse movimento Ó Tá? E ela vai ficar dublada Nesse movimento Nessa ponta Você coloca a cola Por cima, ó Fazer esse movimento E nessa outra ponta Por baixo Pra fazer esse movimento Tá? Tem que ser agora Pra essa dublagem secar Com esse movimento ondulado Vou recortar aqui o excesso É parecido com o que a gente fez no mapa, tá? Só que aqui é menor E mais rápido Tem que ser ainda com a cola molhadinha Pra poder ela ficar com esse movimento E aqui Eu vou fazer assim, ó Na ponta, ó Pra essas pontinhas meio que dobrarem, ó Pra essa bandeira não ficar tão reta Tá vendo, ó? Fazer uma conchinha assim com a minha mão E dobra aqui Segura só um pouquinho Vou deixar secar por uns 30 minutos Pra gente poder trabalhar com essa bandeira Deixa secar bem Não passa isqueiro Tá bom? Porque tem cola Então não passa isqueiro agora Deixa secar por uns 30 minutos Vamos fazer um mastro Que vai segurar a bandeira, tá? Você vai utilizar esse retalho de feltro A medida é 25 por 4 Um palito de churrasco inteiro E nós vamos fazer o seguinte Nós vamos colar o palito Em uma das pontas Gente, aí em casa Vocês façam com bastante calma Tá certo? Sem pressa Pra que fique assim O mais perfeito possível Aqui eu tenho que fazer Um pouco afastado Pra poder gravar Então pode ser que saia torto Mas você aí em casa Tem por obrigação Fazer bem devagar Com calma Pra que fique tudo perfeito Colei meu palito na pontinha, tá? E agora nós temos que encapar Esse palito, tá bom? Passei um pouco de cola E agora eu vou dando uma voltinha Pra encapar Passar mais cola Aqui pode ser cola de silicone também Só vai demorar um pouco mais Pra secar Então eu vou continuar Vou enrolando aqui o palito, tá? Até o final do feltro Já encapei aqui O meu palito Ele tem que ficar mais grossinho mesmo Tá bom? Vai ter outros palitinhos menores Que vão segurar Uma outra bandeira, tá? Então nós vamos encapar Ele também Porém A gente não precisa Enrolar o feltro todo Vocês vão ter a medida do palito Lá nos moldes Esse aqui menorzinho Você só vai precisar Encapar ele uma vez Tá? Dá uma volta Se eu não me enrolar o feltro Se eu não me engano Esses palitos menores Gente, eles tem 15 centímetros São dois Nós vamos precisar de dois Desses Vim, que eu já cheguei aqui Tá bom? Vou pegar aqui um retalho Do feltro da mesma cor Passo cola nas pontas Cola aqui no feltro E retiro o excesso Mesma coisa do outro lado Não quero que apareça A ponta do palito Então por isso que eu tenho que cobrir aqui com o feltro também Bem simples, gente, ó E aí você faz dois palitinhos desses A nossa bandeira, gente Vocês vão ter o molde lá E vocês vão dublar ela Tá bom? Só dublar ela no feltro Normalmente Sim, aí No topo do nosso mastro Vai ter uma Uma bolinhazinha de feltro Então você vai recortar o círculo E nós vamos fechar ele com Com alinhavo Como se fosse um fuxico Cheguei aqui onde eu comecei Eu vou fechar assim Mas vou deixar uma abertura Pra gente colocar uma bolinha De fibra E puxar assim Com a tesoura Com o enxedor Com o próprio palito Você vai colocar na fibra, ó Pra dentro E você vai dar uns nozinhos aqui Juntando Fechando Essa bolinha Eu faço vários, gente Ó De um lado Para o outro Até ele ficar bem redondinho Tá, ó Deixei assim Bem redondinho O máximo que eu conseguir Aí eu posso cortar a linha Ó Ó, gente Fica bem redondinho, ó Bom Agora vamos fazer a montagem do máximo Primeiramente você vai ver Que vai ter o lado da frente Que vai ser esse E você deixa esse Que tem a junção pra trás Tá ok? Vamos colar logo essa bolinha Aqui no topo Você passa a cola aqui no topo Só um pouco pra não ficar aparecendo E você cola Ela aqui em cima Logo em seguida Já seca Você vai colar A bandeira pirata Você vai passar a cola No meu caso Vou passar aqui em cima Ó E vou E vou Colar ela aqui Gente Com essa bolinha de cima Tá? Olha que lindo Que já fica, né, gente? O primeiro Mastro Você vai colar Aqui logo abaixo Da bandeira Tente centralizar O máximo possível Tá bom? Antes de colarmos O segundo Nós vamos Vim aqui com a bandeira E vamos Colar as pontinhas Aqui em cima Só uma pontinha De cada lado Tá, gente? Agora Você vai Curvar ela pra cima Um pouco Tá vendo? Você não vai deixar Ela esticada Você vai deixar Ela curvada Ó Você vai ver Aqui embaixo Onde você vai Colar O próximo Mastro Tá? Quero que ela fique Assim com esse movimento E aqui eu faço Cola Pra colar O segundo Mastro E agora Eu posso Colar aqui A pontinha Da nossa bandeira Aqui Se você Se aconteceu Mesmo O que aconteceu Comigo Aqui Você vai limpar O pico Da pistola E vai limpar Onde se Fejou de cola Pessoal Pessoal Aqui embaixo Nós vamos Colar Uma Teirinha Essa Teirinha Tem em torno De Doze Por dois E eu vou Colar aqui Na parte De baixo Do mastro Tá, ó Pra ela Ficar Com mais Estrutura Na hora Da gente Colar Suportar O peso Das bandeiras Então A gente Passa Cola Com cuidado Pra não Se queimar E Vai contornando Tá, ó Aqui Eu tenho Que Fazer Esse corte Na parte De trás Tá, gente Então Cortar Aqui Pra poder Ficar Pra trás Não ficar Na frente Mostrando Pessoal Aqui Pra colar O mastro No nosso Barco Eu vim Com a tesoura E recortei A marcação Exata Pra encaixar Aqui O mastro Por quê? Porque Esse filtro Tava deixando O mastro Bambu, ó E agora A gente Vai encaixar O mastro Aqui No centro Tá Então Sempre Agora Vai Certo Vou passar Cola Quente Aqui E vou Encaixar O nosso Mastro Espere Secar Bem Ó Pessoal Secou Bem Ó Ficou Bem Resistente Agora Eu só Vou Limpar Aqui Onde Vaza Cola Com a Própria Tesoura Não sei se Vocês Vão Conseguir Ver Aqui Tem Uma Gotinha De Cola Tá Seco Eu Venho Com a Ponta Da Minha Tesourinha Vou Tentando Recortar Ele Tirei Agora Eu vou Limpar O bico Da minha Pistola Limpo Bem O bico Da pistola E vou Passando Aqui Ao redor Pra limpar E vou Limpando Novamente No Feltro No Retalho De Feltro Vamos Fazer A Água Do Nosso Navio Você Vai Ter O Molde Eu Vou Utilizar Aqui O Termocolante Definitivo Tecle Mas Você Pode Recortar Normalmente Se Você Não Tiver O Termocolante E Aí Vocês Vão Ver Que Vai Ter Essas Marca Sinhas Aqui No Molde Que Você Vai Fazer Seguindo Ela Aqui Você Vai Ter Que Vazar Tá Você Vai Entrar Com A Tesoura E Vai Fazer Como Se Fosse Um Vazado Seguindo O Risco Por Toda A Extensão Desse Molde Onde Tiver Essa Marca Sinha Você Vai Entrar Vai Cortar Uma Com A Tesoura E Depois Eu Venho Tirando Um Pouco Pra Que Ele Fique Com Vazado Ó Vai Ficar Assim Quando Você Terminar Cheio De Vazadinhos Ó E Aí Você Vem Com O Filtro Azul Mais Escuro E Você Vai Colar Ele Em Cima Como Eu Tô Usando Aqui O Termocolante Eu Vou Termocolar Eu Vou Usar Aqui Uma Película Protetora Vou Segurar Por Aproximadamente 25 Segundos Verifica Verifica Esse Colou Certinho Agora Você Vem Com A Tesoura E Vai Recortar O Filtro Azul Deixando Um Milímetro Bem Pequenininho Gente Toda A Borda Olha Uma Marcação Assim Bem Pequena Como Se Fosse Um Milímetro Você Vai Deixar Essa Sobra Por Toda A Volta Do Corte Olha Que Lindo Que Ficou Gente Agora Para Dar Um Brilho E Um Charme Eu Vou Usar Aqui Dois Corantes Lá Da Cantinho Da Ró O Prata Pó Brilhante E O Branco Pérolado Se Você Não Tem Os Corantes Lá Cantinho Da Ró Aqui Na Do Instagram Da Ró Tá Bom Super Recomendo Vou Começar Aqui Com O Branco Pérolado Pega Aqui Um Pouquinho Dele Vou Tirar O Excesso Na Tampinha E Eu Vim Aqui Fazendo Pontos De Luz Na Em Cada Ondinha Dessa No Círculo Olha Que lindo Gente Cada Ondinha Dessa Você Faz Um Pontinho De Luz Em Cima Da Onda Sempre Gente Do Mesmo Lado Tá Dessa Também Nessa Entradinha Aqui Da Onda Tampinha 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 Terminei aqui de dar alguns pontos de luz Agora eu vou dar um pouco de brilho Usando o pó brilhante prata Ele vai dar um pouco de brilho Na nossa onda, na nossa aguinha É um brilhozinho bem bacana, gente Aqui não tem segredo Ele é como se fosse um brilho Você vai passando ele onde você quer que ele fique brilhoso Você pode usar também cola glitter Aquela furtacor Só você vai ter que deixar apenas ela secar um pouco mais Prontinho Pra mim já tô satisfeito Agora a água Nós vamos colar Aqui No barco Desse jeito Tá? Posicionei Levantei Vou passar aqui cola Depois eu vou aqui nas pontinhas Cada uma dessas E vou colando Você vai fazer outra dessa Pra colar aqui também do outro lado Tá? Pronto, pessoal Aqui eu já fiz Toda a colagem da fitinha, ó Em toda a volta do nosso barco Que deu todo um charme especial, ó Nosso barco, ele tá quase pronto Vamos fazer agora só o nosso canhão Pra fazermos o canhão Nós precisamos recortar quatro vezes Esse molde, tá bom? E aí nós vamos juntar Essas partes, ó Beijando o direito com o direito E vamos casear pelo avesso Se você tiver máquina De costura E gosta de trabalhar com a máquina Você deixa a margem de costura E você passa aqui O ponto reto, tá? Mas se você Assim como eu Trabalha apenas a mão Muito bem Vamos casear aqui O primeiro lado Você vai casear até aqui, ó Até a metade, tá bom? Não vai casear todo agora, não Só um lado Cheguei aqui, ó Na pontinha Eu vou abrir E vou colocar agora mais outra Partezinha aqui no meio Certo? Sempre beijando direito com direito Fica pra dentro O direito do feltro E agora eu venho Caseando essa outra parte Aqui, ó Toda a volta Quando chegar aqui Eu corto a minha linha Eu abro aqui novamente E coloco a última parte Caseio dos dois lados Aqui já tá caseado, ó Os quatro lados Estão caseados Agora nós vamos desvirar Tá? Com a ajuda de um palito De um enchedor Qualquer instrumento aí E assim Com calma A gente vai Virar aqui A nossa pecinha Pronto E vamos encher Encher bem, tá? Deixar essa Esse Como se fosse uma bolinha Só que ela vai tá aberta Aqui na ponta Bem cheia, tá? Sem nenhuma Ruguinha Pronto Aqui, pessoal Já deixei bem cheio Agora nós vamos Fechar aqui Essa pontinha, tá? Você vai recortar Um circulozinho Pra tampar aqui, ó Recorta aí no feltro No mesmo feltro Que você tá usando E depois você só vem Com um pontinho Alinhavo Mesmo Um caseado Em toda a volta Tá, pessoal? Esse círculo Provavelmente Não vai estar lá no molde, tá? Porque eu recortei aqui A olho Então vocês aí Recortem também Um circulozinho Essa Se não ficar tão redondo Não tem problema, pessoal Porque essa parte aqui Não fica visível, tá? É apenas Pra a fibra Não vazar Aqui por essa abertura Tá? A importância Aqui desse círculo Apenas para Tampar Essa abertura E para a fibra Não sair Terminei já, ó Agora eu vou apertar Como se fosse uma coxinha Tá, ó Pra o canhão ficar mais compridinho Então eu vou apertando ele, ó Que ele fica aqui no formato De uma coxinha Aqui agora Ele tem Uma borda Você vai recortar Uma tira Você recorte Essa tira No tamanho De 2x10 No feltro gelo Nós vamos passar Aqui cola Em um lado E vamos levar Essa ponta Para o centro Dessa tira Pegou aqui No meu dedo Passo Cola Na outra Ponta E também Venho Com ela Para o centro Tá, ó É um pouco Difícil Porque é pequenininho Essa tirinha Mas a gente consegue Tá, com calma Ó Ó Ok, ó E a gente vem colar Vai colar ela aqui Fazendo uma volta No bico do canhão Você passa Cola Aqui na parte de trás Um pouquinho Na ponta E você começa Avinho Dando a volta Na boca Do canhão Com certeza Vai sobrar E aí Você vai medir Assim Vai cortar Aqui O excesso Aqui nessa junção Nós vamos Vim dar uns pontinhos Tá bom Pra ficar bem Feitinho Eu Escondo aqui Meu nozinho Por dentro E dou O tempo Como se fosse Um pontinho Invisível Bem pequenininho Tá, ó Pego um pouco De um lado Um pouco Do outro Puxo Escondo aqui Minha linha Pra cortar Aqui no centro Pra tampar Nós vamos Cortar um Um circulzinho Preto Também não tem No molde Tá, você vai ver De acordo com o tamanho Que ficou aí O de vocês Você corta E vai olhando Isso é bom Porque a gente Sai da zona De conforto E começa A aprender As noções De tamanho E espaço Do nosso trabalho Ó Tá ótimo Pra mim Esse tamanho E eu vim aqui Com a cola De silicone Líquida Vou despejar Aqui No centro Pego Meu círculo E tampo O nosso canhão Tem aquele Disparador Eu vou pegar Aqui, ó Um pedacinho De arame Preto Arame Pra artesanato Aqueles arames Que é bem Molinho, ó Você encontra Esse aqui Lá Na maracomprinhas Tá bom Pega aqui Um pedaço Ele tem Mais ou menos Sete centímetros Mas eu vou recortar De acordo com o tamanho Que eu desejo E uma tirinha De feltro Pequenininha, tá Menos de um centímetro Eu vou passar A cola aqui Na ponta Dessa tirinha Vou colar Aqui na ponta Do meu arame E vou Dar uma volta Arraso um pouco De cola Dá uma voltinha Eu não vou Enrolar toda Essa tirinha Porque senão Vai ficar Muito grosso Chegue aqui No tamanho Que eu quero Eu vou Apenas Tirar o excesso Vou passar A cola Aqui na pontinha Agora Pra gente Colar Aqui No finalzinho Do nosso Canhão As rodas Do nosso Canhão Vocês vão ter Lá no molde E você vai Dublá-las No feltro Caramelo Pra ficar Mais durinhas E nós vamos Colar uma Aqui De cada lado Do nosso Canhão Aqui Como eu falei Eu vou diminuir Um pouquinho Esse arame Não quero Ele tão Grande E aqui Na ponta Nós vamos Fazer Um foguinho Tá Enquanto A minha cola Quente Colorida Tá Esquentando Nós vamos Fazer Aqui um Sombreado Com um Corante Preto Fosco Lá Pra Tirar O excesso E finalizo Aqui na Folhinha E eu venho Aqui ó Ao redor Da boca Do nosso Canhão Dá um Sombreado Assim Pra ficar Bem legal O nosso Canhão Ele já Foi usado Muito Então Ele tem Marcas De pólvora Aqui Também Perto Do Disparador Ó Bem Simplesinho Já Terminei Só Aqui Na Borda Se Você Não Tiver O Corante Tenta Fazer Com Tecido Só Tirar Bem O Excesso Ou Até Mesmo Maquiar Eu Ainda Não Usei Aquele Lápis O Pastel Giz Pastel Olhoso Ainda Não Utilizei Tá Pra Fazermos Pessoal As Nossas Balinhas Ó É Bem Simples Eu Vou Usar Aqui Meia Pérola De Um Centímetro De Dez Milímetros Aliás Aqui Deve Ter Doze Ou Onze Milímetros Essa Maiorzinha E Eu Vou Apenas Unir Uma Com Outra Usando A Cola Universal Da Rente Cola E Eu Vou Unir Aqui Uma Na Outra Só Esperar Secar Tá Aqui Pra Fazer O Nosso Foguinho Eu Vou Utilizar A Cola Colorida Cola Cola Quente Colorida Da Rente Cola No Primeiro Canhão Eu Utilizei A Amarela Essa Aqui Eu Vou Utilizar A Vermelha Que Já Está Aqui Na Minha Pistola Mas Você Pode Usar Amarela Também Em Casa Tá É Bem Simples Eu Vou Botar Aqui Só Um Pouquinho De Cola No Meu Bico Ó Vou Colocar Aqui A Ponta Do Arame Vou Puxar E Vou Esperar Secar Assim Ó Com Essa Como Se Tivesse Um Fiozinho De Cola Ó Vou Esticar Um Pouquinho E Esperar Secar Quando Eu Ver Que Secou Eu Venho Aqui Com A Minha Tesourinha Só Para Cortar Um Pouquinho Essa Ponta Para Não Ficar Tão Grande Tá Ó Fazer Mais Uma Puxo O Fio Espero Secar Um Pouco Esse Aqui Primeiro Vou Diminuir Um Pouco Mais Porque Não Quero Tão Grande Esperar Esse Outro Secar Fazer Mais Um Fazer Três Agora Mais Para Cima Ele Fica Parecendo Como se fosse As Faíscas Do fogo aqui olha que lindo a gente vai esse meu canhão pessoal vou deixar ele soltinho tá mas você pode colar ele aqui no no seu navio aqui eu já tenho dois canhões prontos e você pode colar onde você quiser você pode fazer os maiores para colocar na mesa e o nosso barco pirata está pronto e aí pessoal gostaram da aula a eu espero que sim tá bom então não esquece de curtir esse vídeo comentar quem sabe o seu comentário vai aparecer no próximo vídeo então aproveita para comentar tá bom compartilha com seus amigos os grupos que você faz parte leva esse vídeo aí pra todo mundo ter acesso tá bom então até a nossa próxima aula um beijo um forte abraço